Hey! Seja bem-vindo ao Venglorio, meu nome é Jeff Oliver. Quem é inscrito vem glorioso de verdade, dá like antes do vídeo carregar, então desce aqui embaixo e deixa seu joinha. E se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações aqui no sininho para não perder nenhuma novidade. Pessoal, seguinte, me dá um aviso aqui rápido para vocês. Lembrem que hoje, sexta-feira, é o último dia para mandar os seus desenhos lá para a nossa página. Isso mesmo, o concurso de desenho que está rolando lá na nossa página no Facebook. E para quem ainda está desinformado sobre isso, eu vou atualizar aqui rapidinho. Eu informei semana passada que aqui no canal vai rolar um concurso de desenho e os desenhos estão sendo enviados para a nossa página no Facebook. Para quem não conhece ainda a página, o link está aqui embaixo na descrição. E é o seguinte, lá na página eu tenho uma publicação fixada, onde você pode publicar seu desenho do fim. E você deve estar se perguntando assim, Oliver, e para que eu vou fazer esse desenho? É apenas por fazer e mandar lá para a página? Não. Seguinte, todos os desenhos participantes irão participar aqui de um vídeo do canal. Eu farei um vídeo exclusivamente para mostrar o desenho de vocês. Então, mandem seus desenhos. Além disso, eu informei que seriam presenteadas duas skins do fim, limitada de verão, festa de verão, para os dois melhores desenhos. Porém, tem uma novidade. Eu falei com o nosso querido GM aqui do Brasil e ele conseguiu aumentar um pouquinho esse número. Agora são três skins. Isso mesmo, você que estava um pouco sem esperança aí do seu desenho vencer. Antes era duas, agora são três skins. Isso mesmo. E sexta-feira, hoje, é o último dia para você enviar os seus desenhos lá para a nossa página no Facebook. Então, corre lá e posta lá seu desenho na nossa publicação que está fixada. Além disso, aqui na descrição também tem um Twitter do canal. É interessante você acompanhar para saber tudo o que vai acontecer. Agora vamos falar aqui rapidinho sobre as batalhas de inscritos. Seguinte, todos vocês perguntaram aqui embaixo nos comentários como é que faz para participar da batalha de inscritos. E é o seguinte, pessoal. Eu não tenho um dia e hora exatamente que vou gravar batalhas de inscritos com vocês. Então, para isso, eu utilizo o nosso Twitter e nossa página no Facebook. Lá, eu publico a hora exata que irá ter uma batalha de inscritos para avisar vocês e entrar no jogo no momento. Então, eu recomendo que vocês olhem aqui na descrição. Tem os dois links do Twitter e da nossa página no Facebook. Curte e acompanhe os dois para ficar informado sobre tudo o que acontece aqui no canal. E também para ter uma relação melhor comigo, para poder responder vocês. Lá vocês podem mandar mensagens direta para a nossa página. Além de enquetes, perguntas que eu faço para vocês na própria página todos os dias. Então, para vocês ficarem um pouco mais próximos aqui, curte lá a página no Facebook e nosso Twitter. Beleza? Agora, eu vou tirar outra dúvida aqui do pessoal relacionado ao sorteio do último vídeo. Que eu falei que vai ter sorteio. Ainda não escolhi. Não fiz o sorteio daquele vídeo. Então, quem não comentou, pode ir lá e comentar ainda e fazer todos os procedimentos para concorrer. Seguinte. Eu mencionei, pedi para vocês seguirem a página no Facebook e Twitter. Porque é por lá que irei informar quem são os ganhadores. Mas, calma. Isso não quer dizer que apenas quem curtir o Twitter e o Facebook vai concorrer. Não. O que eu peço é apenas para ser inscrito do canal. Que eu não quero sortear essas skins para quem não for inscrito aqui do canal. Tudo bem? Então, essas duas redes sociais que eu pedi para vocês seguirem. É apenas para saber se foi você o ganhador. Porque é apenas por lá que eu irei informar. Avisarei quem foi o ganhador no Twitter e no Facebook. Mas, não é um ganhador para cada. Não pensem assim. Vou escolher. Vou sortear os dois ganhadores. Apenas irei divulgar o nome deles separados. Um em cada rede social. Assim, eu quero que vocês tenham uma relação melhor comigo. Como eu falei antes. Quero que os inscritos fiquem mais próximos. Tenham um contato melhor junto com a página. E a gente consiga vincular essas três redes sociais. E assim, eu posso conhecer cada um dos inscritos. Conversar todos os dias. Fazer enquetes, perguntas, sorteios. Entre outras coisas. E pessoal, o seguinte. Vamos fazer uma pequena enquete aqui para esse vídeo. Quero saber um pouquinho aí da opinião de vocês. Qual a sua série favorita aqui do canal? Está aparecendo aqui em cima no card, nesse momento, uma enquete com todas as nossas séries. E eu quero que vocês respondam qual a série do canal que você mais gosta. Dê a sua opinião, por favor. Peço que todo mundo clique aqui no card. É só dois cliques. Um clique para abrir o card. Outro para votar. E você já vai estar deixando seu voto. Assim, eu vou saber qual série é mais amada por vocês. E a que menos vocês gostam. E aquelas que forem mais votadas. Claro, eu tentarei fazer elas o máximo possível aqui no decorrer da semana. Já aquelas que não é tão aceita pela maioria, irei fazer em menos dias na semana. Talvez o menos aceito irá aparecer aqui no canal uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. E aqueles mais aceitos, talvez até três vezes na mesma semana, tá bom? Eu quero saber de vocês. Qual o conteúdo é o seu favorito aqui do canal? Então é isso, pessoal. O recadinho que era rápido acabou sendo um pouquinho longo. Espero que eu não tenha tomado muito do tempo de vocês, beleza? Hoje não vai ter nenhuma gameplay, mas amanhã teremos uma partida ranqueada aqui no canal ou uma batalha de inscritos, beleza? Mas caso seja uma partida ranqueada, eu tentarei jogar com suporte, que é o tipo de vídeo que vocês estão pedindo muito aqui no canal. É ranqueadas com suportes, vocês querem ver. E eu quero saber de vocês também. Vamos fazer uma segunda enquete aqui nesse vídeo. Qual herói vocês querem ver suporte na próxima ranqueada solo aqui do canal? É só botar aqui em cima na pesquisa nesse card. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha aqui embaixo. Vamos tentar bater 400 ou 500 likes, talvez, nesse vídeo. E alcançar o maior número possível aqui de inscritos no canal. Pra todo mundo aí ficar informado sobre as novidades que informei aqui nesse vídeo. E boa sorte a todo mundo aí que for participar dos nossos concursos de desenho. Tem muito desenho incrível. E próxima semana irei trazer todos os desenhos aqui pro canal, beleza? Então é isso. Falou e até a próxima. Hey, curtiu o vídeo? Então ganhe seu like e inscreva-se no canal. Estou deixando esses dois vídeos para você continuar assistindo. Até a próxima.